Estamos ao vivo. Estou aqui no Senado, no meu gabinete, tomado pela preocupação com a democracia brasileira, com uma mobilização judicial do Ministério Público, da Polícia Federal, no combate à corrupção, que é uma mobilização apoiada por todos nós brasileiros. Mas ela toma uma direção e essa direção prejudica. Esta direção prejudica, basicamente, o processo democrático do país. Eu quero, como democrata, como brasileiro, como cidadão, iniciar a convocação. Dia 24 de janeiro, vamos todos a Porto Alegre, numa vigília cívica, exigir a volta do país à democracia. Exigir que as eleições diretas do Brasil sejam completas e limpas, com a participação de Luiz Inácio Lula da Silva. Não é possível que se queira retirar um candidato que pode interromper, de forma clara, todo esse processo entreguista de liquidação da civilização brasileira, do processo civilizatório e do Estado Nacional da soberania. Vamos todos, vamos todos a Porto Alegre, democratas, artistas e juristas. Vamos organizar cultos ecumênicos, shows nas praças. Vamos mobilizar o Brasil e convidar os democratas de verdade do mundo. Vamos convidar governantes democratas, o Podemos, o Siriza, na Grécia. Vamos convidar esse mundo inteiro que se abala com o domínio que avança do capital financeiro. Não podemos deixar que o Brasil seja transformado numa potência de terceira categoria, num Estado associado ao capital financeiro. Vamos nos mobilizar, vamos a Porto Alegre, como fizemos no Foro Social Mundial. Todos em Porto Alegre, dia 24, caravanas de todo o Brasil e presença de juristas, artistas e democratas do mundo inteiro. Minha gente, vamos mostrar às instituições brasileiras que se alinham no combate à corrupção dirigido ao fim do Estado Social Nacional que nós queremos que o povo decida os nossos destinos. Eleição direta para a presidência da República. Com a participação do Lula, sem o que a eleição será uma verdadeira fraude. Todos em Porto Alegre, no dia 24. Vamos nos organizar para isso. Minha gente, fica aqui um apelo. Um apelo do senador do Paraná, o apelo de um cidadão que tem um apreço enorme pela democracia. E vê que o processo democrático brasileiro está sendo ameaçado. Não somos um país de segunda categoria. Não podemos nos submeter às exigências do capital financeiro que quer uma globalização. Com um povo semi-escravizado, o trabalho aviltado, o Congresso comprado pelo poder econômico e forças do capital financeiro mobilizadas para destruir no Brasil o Estado-nação. Minha gente, dia 24. Todos em Porto Alegre.